Oh, Dona Genara, como diz a senhora mesmo, G-N-A-R-A. Oh, Dona Genara, é engraçado, que de onde é que vem o vento? A gente não vê ele chegar direito e nem vê ele sair e sumir. Teve uma vez que eu escutei um caboclo já antigo falando, ele falava assim, é, eu tenho muita vontade de conhecer o mar, por causa de que todos os ventos vêm do mar. Aí eu fiquei escutando aqui, escutando, pensando. Aí até hoje eu ainda lembro disso que ele falou, que os ventos vêm do mar. Mas, Dona é cotô aqui, nas Minas Gerais. Em Tevará, lá no mar, está longe demais da conta. Aí dá um pé de vento aqui, mas é aquela ventania que vem da válvula. Aí eu percuro saber se por de perto aqui teve algum venda válvula também. Aí eles vai falando assim, não, teve não, não, teve não. Aí eu fico pensando, onde é que esse vento passou, então? Por causa de que, para o boar da terra ele não anda. Para o Riba, ele ia atingir os outros também. Igual, ela só falou aí, ó. Ele derrubou aí, onde é só tá, mas derrubou também, não era sair. Aí eu fico pensando, mas... E as outras... Lugares, sério, ó. Já teve estragos também, porque ele pega uma direção assim, vai? Toda a vida é na linha? No prumo, ele faz cuiva. Eu fico pensando nisso, porque daqui no mar está muito longe. Aí eu pergunto ao Pedrosa, e aí, boquinha está maior solão. Nem jeito de chuva está. E daqui onde eu estou, no Pedrosa, deve ser uns 300... As 250 quilômetros, mais ou menos, se for, nem sei se é. Então, eu fico de dúvida de onde é que veio o vento. Mas, ó, como o pai manda eu achar. O vento é um bicho muito traiçoeiro, viu? Você não vê, não. Você não vê, não. Quando o rei já está chegando para pegar a gente e desprevenir, né? Mas é traiçoeiro demais. Ele fica escondidinho na nuvem. Escondidinho na nuvem. Mexendo com ele, ele ganha e quebra o pau. É desse tipo. A gente não... Eu tenho medo de vento. Não pode buzar com o vento, não. Ele é muito traiçoeiro. É, uai. É um trem assim que a gente não vê, mas aí vem. A gente não vê, mas aí vem. E o vento, dona Genara, além disso tudo, ele é atrevido, ele é provocador e faz mexerção com os outros. Olha, o vento, ele não brinca em serviço, não. E teve uma vez que eu ouvi um vento provocando, atiçando um fogo. E, minha filha, o fogo ficava bravo com ele porque de que hora que ele soprava o fogo, o fogo levantava para aí, para que as línguas de fogo querendo morder nele e o fogo querendo abraçar ele. Ele ia soprando o fogo e quanto mais ele soprava o fogo, mais o fogo ficava bravo com ele. E aquele troço, o fogo foi pegando, foi pegando, o fogo ficou tão bravo, mas tão bravo, cresceu tanto, pulou. Pulou para o passo, está fora e saiu, ia soprando para a riba e o vento montado atrás e em riba dele, aquele troço, ia correndo para o passo acima. Ele saiu na capoeira, pegou na capoeira e saiu, queimando a capoeira, queimando as aves, tudo, e o vento soprando nele, soprando nele. Olha que o vento acabou de queimar, o fogo acabou de queimar tudo lá em riba, aí o vento foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando. Mas ele provocou tanto o fogo, provocou tanto o fogo, atiçou tanto o fogo, o fogo queimou tudo, para tudo quanto era lá queimou. Mas é um perigo, o vento bate no fogo, bate no fogo, é. Boa noite com o mar de Genara e boa noite com o par de Mandru Vachá. Eu já vi muitas coisas diferentes. É, eu já vi aí um dia desse aí um carrinho de grilo, alguém cangou grilo. Agora, eu já vi também carro puxado, cabrito, os cabrito puxando carro, de carro assim, parecendo carro, é feito para os boi puxar, aí eles fizeram para o cabrito puxar, já vi. Agora, puxado a porco, carro a porco, nunca tinha visto não, eu já vi carro de boi, mas carro de porco assim, nunca vi não, ué. E outra coisa, eu sei falando aí que vento vem do mar, ué, tem vez que aqui mantém onde é que eu moro, é venta para lá e para cá, que derruba a árvore, às vezes arranca o telhado dos outros, arranca a praca dos outros, e o vento vem aí do lado de Valadares para cá, ué, e pular aí para esse lado aí não tem mar, não, ué, como é que o vento vem do mar, ué, então, não entendo não, meu cumpade Mandru Vachá. Mas é o cumpade Pedroso, o vento, ele é traiçoeiro mesmo, ele fica escondido na nuva olhando assim, ó, olha lá, ali tem uma festa. É só fazer uma festa que o vento chega, principalmente se o povo começar botando tenda, para aqui e para ali, ele vai botando tenda e talha aí a nuva, o vento fica lá escondido na nuva olhando, olha lá, ó, ele está montando, ele está montando, olha lá, eles vão ver o que que eu vou fazer. Só falta ele chegar e perguntar assim, divinha o que é que eu vou fazer com vocês? Ha! E aí não dá outra. Quando está tudo montadinho lá, vem aquele vendaval e arranca tudo e rasga as lones e vai jogando longe, cadeira voa longe, sabe? Que as cadeiras de prática são leve e é ação levada igual papel e para arriba, assim ó, misa, tudo vai longe. E acaba com festa dos outros, vento vem para tirar os prazer dos outros, é, de não deixar o povo fazer as festas, desse jeito. Mas nesse caos aí, do genar, é o saci, o vento sozinho não faz não, porque é que o saci anda no Rio de Moim. É, agora está começando a chegar no Brasil, furacão, eu estou pensando no tamanho que vai ser o saci. Por causa que no Rio de Moinho o sacizinho já faz um estrago doido Um sacizinho no meio de um Rio de Moinho E o menino passa numa roça de mil E corre o mil sozinho Sozinho Roça de 100, 200 arqueiro aí De carro de boi de mil Lotar de mil Sem quebrar lá na palhada lá o sacizinho No Rio de Moinho e deita aqui tudo Aí só vem falando aí das festas né Onde há uma barraca, uma lona, cara quer Ele desce, mas nunca desceu na barraca de um cigano Aí tem tramóia Nesse caso tem tramóia Pro caso de que em barraca de cigano não Pode dar o vento da vaga O vento da vaga rodeia, rodeia pro de pé tudo Espaço inteiro de uns dois a quatro passos Mais ou menos um homem das pernas compridas Pérdia das barracas E as barracas permanecem intânica Intânica Não acontece nada com ela Agora Esse tá de furacão que diz que tá vindo aí Arrancando tudo enquanto é aive E balangando em ter prédio O saci deve ser tamanho de um elefante Deve ser um bicho muito grande Eu já tô ficando assombrado com isso Pro caso de que é algo assim mesmo O saci deve ser um bicho muito grande